Muito bem, legal, lembranças do Facebook. Há 5 anos atrás eu tinha postado essa foto que tinha saído num jornal local aqui de Campo Belo, jornal Ocasião. Jornal Ocasião do nosso amigo Leonardo. Saiu essa foto minha no jornal e colocamos ela no Facebook. O Facebook depois de 5 anos, hoje em 2018, há 5 anos atrás, em 2013, estava saindo essa foto. Beleza, bacana, a foto de lembrança que está no Facebook. Estamos relembrando ela. Foi uma foto de sucesso, como que você pode ver. Muito bem, saímos no jornal Ocasião. Bacana demais. Obrigado a todos por estar acompanhando aqui direto do canal do Comandante. Comandante Miguel, está escrito lá na foto. O bem-sucedido comerciante Elbi Júnior, que assim seja, né? Amém. Beleza, bacana. Obrigado a todos por estar acompanhando aqui direto do canal do Comandante. Relembrando as fotos que fizeram sucesso no Facebook há 5 anos atrás. Um homenagem, um abração ao grande amigo Leonardo, também a toda a equipe lá do jornal Ocasião. Grande abraço a todos. Obrigado a todos por estar acompanhando o canal do Comandante. Comandante Miguel, que é direto do Facebook.